Vagabundos, bandidos, invadiram uma casa e roubaram 150 mil em joias e uma arma de fogo. Eita, as imagens... Não, não, por trás da... Por trás da... Sim! Da polícia! De acordo com informações de moradores aqui da rua onde o crime aconteceu, a casa é de propriedade de um comerciante da cidade que estaria viajando com a família aproveitando o período carnavalesco. De acordo com a polícia civil, a dinâmica do crime foi a seguinte. Os criminosos, quatro indivíduos, estacionaram um veículo de cor branca naquela rua, vieram descendo por aqui, por essa calçada, e aí sim chegaram até a residência. Eles desligaram o circuito de câmeras de segurança justamente para evitar que fossem flagrados, inclusive também dificultando o trabalho de identificação deles. Mas, as imagens, o circuito de uma residência vizinha bem próxima aqui, aonde o fato aconteceu, flagrou o exato momento em que eles estão saindo da residência com os itens roubados. Que entre os itens está justamente aí cerca de 100 mil reais em joias, ouro, muito ouro foi levado, armas e dinheiro. Essas imagens já estão com a polícia que agora dá sequência ao processo de investigação para prender esses quatro indivíduos. Um furto de uma residência nas três irmãs aqui em Campina Grande, fato ocorrido por volta das zero horas e 25 minutos, onde quatro indivíduos ali chegaram num voyage cor branca, estacionaram numa rua próxima, e invadiram a casa de um atirador esportivo, levando duas armas de fogo, um cofre e várias joias, num valor aproximado de 100 mil reais. Infelizmente, os indivíduos, quando entraram naquela casa, já foram desligando o sistema de monitoramento de imagens, mas, por sorte, as câmaras de avizinhança conseguiam identificar os indivíduos, e o fato será levar ao conhecimento da delegacia da área para a instauração do inquérito policial competente, a fim de descobrir a autoria deletiva. Por trás da casa da vítima, uns 15 dias antes, dois indivíduos ali ingressaram, provavelmente para analisar a situação, a casa pelos fundos, e, interessante, que naquela construção eles não chegaram a subtrair nada, dando a entender que, provavelmente, eles foram para fazer o levantamento da área. Ou então, alguém mesmo, porque entraram na casa, tinham outros objetos e não chegaram a furtar, objetos de valor como eletrônicos e veículos, e não levaram nada, foram direto ao intento deles, ou seja, as joias, as armas, e depois saíram. O relato deles, porém, é de que esse trecho, essa região como um todo, é bastante tranquila. Por isso, a surpresa com essa ocorrência. De acordo também com as informações da polícia, ninguém foi preso até o presente momento, mas as imagens que foram divulgadas já estão à disposição da polícia, devem ajudar a identificar e prender os quatro elementos envolvidos nessa ação. Fita dada, aí eu não tenho nem dúvida nenhuma. Parada dada. Engomar uma casa, o que é engomar uma casa na área policial? Dias antes, passa lá e visualiza. Engomar, tira o prumo. Aí é fita dada. Aguém deu a dica, como é que o bandido sabia que tinha duas armas, tinha joias dentro de um copo? Se eles não entraram na casa, hein? Explica aí, como é que é? Fita dada. Quando foram no outro local, tinha objetos de valor, né? Eletro, eletrônico, não quiseram nada. Só foram específicos para aquilo. E sabiam que tinha uma polícia de lado, uma base da PM lá. Não é? Lamentável, né?